Rosângela Guerra pediu a consciência da população em relação às medidas de prevenção durante a folia. Falar de carnaval, gente, é muito difícil. Quando a gente fala de carnaval, a gente pensa em que? Aglomeração, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu sei que é uma tarefa muito difícil para as pessoas, né? Estar impossibilitados de estar aglomerados, mas a gente recomenda que seja um carnaval diferente, né, gente? De estar somente com a família, com as pessoas que a gente convive no dia a dia. Se tiver pessoas que queiram estar presentes, que esteja com distanciamento maior, que esteja com máscara, né? Vamos fazer da máscara uma peça fundamental. Já é, né, gente? A gente tem que usar a máscara como um acessório, mas uma peça fundamental e comum, né? Principalmente no carnaval. Bem, em relação aos cuidados, Rosângela alertou da presença da subvariante da Omicron, a BA.2, que possui uma capacidade de transmissibilidade muito alta. Sabemos que tem aí a Omicron, né? Agora tem uma nova variante, que é a BA.2, né? A gente sabe que já tem casos no Brasil. Então, a nossa preocupação é no sentido de pós-carnaval, né? A gente sabe também que a população, ela desloca, né? De um local para outro, às vezes vem uma família para participar, né? Porque está com feriado, então vamos ver os familiares. Esse deslocamento populacional do território, isso é uma preocupação nossa, né? No sentido dessa nova variante, né? A gente sabe que essa transmissão, ela já existe, né? Aqui no Brasil, essa Omicron BA.2, né? Então, assim, vamos fazer desse momento, gente, né? Um descanso, né? Estar com a família, não lembrando, né? Que a gente está numa festividade que a gente tem que aproveitar. Eu acho que é um momento, assim, que a gente ainda não tem como falar, assim, estamos sem Covid, né? Estamos sem ainda numa pandemia, né? Bem, a secretária falou também do alto número de mortes que tivemos aqui em Piuí neste mês de fevereiro e reforçou o pedido para vacinação. Nesses últimos dias aí, a gente sabe que teve muito óbito, né? Vários óbitos agora em fevereiro, pessoas que, né, tem mais comorbidades, né? Isso é muito ruim, a gente fica muito triste com isso e, às vezes, por falta de vacinas, né? Então, vamos pensar o seguinte, gente, vamos terminar esse esquema vacinal. Tem muitas pessoas que estão com segunda dose, às vezes, sem fazer o reforço, né? Tem pessoas que estão para fazer a quarta dose, que são pessoas imunossuprimidas, que não fizeram ainda. Então, assim, eu acho que é um momento de repensar. Bem, em relação à vacinação, mesmo com o ponto facultativo, na segunda e na terça-feira, a unidade de saúde José Martins, que é aqui o posto central, né, posto de saúde central, próximo à delegacia de polícia civil, ele ficará aberto para atender toda a população em regime de plantão. Além disso, a central de vacinação também funcionará normalmente. Estamos também com a unidade de saúde, na segunda-feira, José Martins aberta, né? No sentido de ficar um plantão, né, da saúde pública, que é de manhã todas as patologias e a tarde covid. E a nossa sala de vacina também vai estar funcionando de sete às dezessete horas. Dando oportunidade para as pessoas que estão aqui, né, e estão, vem, vem da zona rural, estar vacinando, estar passando no médico, se necessário, né? Evitando também aglomeração na Santa Casa, como é feriado, né? Estando uma colaboração mesmo da saúde pública com a Santa Casa. Estando uma colaboração mesmo da saúde pública com a Santa Casa. Obrigado.